No Revista da Cidade desta segunda a gente vai ficar de olho nas novidades do mundo dos famosos com Martelo Bandeira. Além dele, quem vem conversar com a gente é a irreverente e divertida Vida Vlate, não perca. E o Dr. Eduardo Leite traz os principais fatos do final de semana pra você ficar sempre bem informado. Revista da Cidade, nesta segunda, 10h30 da manhã. Revista da Cidade Vamos fazer um papo gostoso hoje. Marcelo Bandeira também já tá aqui, deixa eu passar pra dar um beijinho. Já estamos focando faz sempre. Ah, vocês já colocaram um papo em dia, né? Sem mim. Tudo bem, vamos conversar com tudo de novo. Muita coisa já, fico tricando ali. Vida, só uma pergunta antes da gente pro Innevalo. Você é noveleira? Eu sou. Eu gosto de novela, mas não assisto todas, porque agora tem tanta novela, até as 11h30 da noite. E um monte de canal diferente, né? É, mas eu tô acompanhando uma só. Maravilha. Posso falar, mas o legal é acompanhar o Twitter da vida enquanto a gente assiste novela. É mesmo? Você fica comentando? E é engraçado? Então, acabou acontecendo isso, né? Salve Jorge, eu aumentei a audiência de Salve Jorge. Então, daqui a pouco você me conta tudo o que você observou. Que legal, né, gente? Daqui a pouquinho, então, o nosso bate-papo promete hoje com Marcelo Bandeira e Vida Vlati. Até já, a gente já volta. Gente, o papo já tá bom durante o intervalo. Eu imagino quando você estiver participando junto com a gente. Por isso, não perca, daqui a pouco, Marcelo Bandeira e Vida Vlati conversando com a gente sobre o mundo dos famosos. Vamos falar de novela, de muita coisa boa. Deixa eu apresentar mais uma vez pra você que ligou a televisão agora. Vida Vlati tá com a gente hoje. Atriz fantástica, engraçadíssima. A gente já tá aqui batendo o maior papo durante o intervalo. E também Marcelo Bandeira, como sempre, às segundas-feiras, trazendo convidados especiais. Tô muito feliz com a presença da Vida. Ainda mais que ela colocou um óculos pra combinar com a Apolo. Parecido com o Daufrásia. Uma harmonia fantástica. Esse era Daufrásia? Não, não. Esse aqui é parecidinho. O dela é bem de diabo mesmo, assim. Porque os comentários dela são aqueles... São ácidos. É, ácidos. Aqueles que muitas vezes a gente gostaria de fazer também, né? Então, é isso que eu acho que o Daufrásia as pessoas gostam. Olha lá. Gostam porque ela fala... Olha lá, o Renato Galvão fazia... Ih, esse fuxica aqui. Então, ela fala o que as pessoas gostariam de falar. Né? Sem o menor... Sem medir. Sem medir. Sem achar que... Ficar com medo. Porque se você começar a falar, ai não, mas será que eu vou me lindrar? Será que vai achar bom ou vai achar ruim? Você não fala nada. É verdade. Se você quiser agradar gregos e troianos, você não agrada ninguém. Não agrada ninguém e fica mudo, não fala nada. Você fica em cima do muro. Então, é melhor... Tem que falar, tem que falar e pronto. Por isso que ela agrada, né? E caiu no gosto. E ela foi uma personagem criada 100% por você. Foi. Foi. E o Clodovil colocou o nome nela. É. Mas eu acabei... Fui eu que criei a Daufrásia. E como é que tá a vida hoje? Conta pra gente, vida. Oi? Como é que tá a vida hoje? Tá atuando bastante? Tá tudo bem. Eu tô fazendo alguns trabalhos. Eu tô mais trabalhando com, assim... Apresentando pra empresas a peça Comédia em Dose Dupla. A vida é uma comédia. A gente fazendo também palestras motivacionais, palestras customizadas. Sempre com o parceirão aí, que acabou de aparecer, né? É, o Renato. Eu tô fazendo um trabalho legal com ele. Ele é um ator muito bom. Ele é muito engraçado. Foi uma surpresa, porque eu convidei ele pra fazer comigo a Comédia em Dose Dupla. E aí, o Baião de Dois, e aí a gente continuou fazendo os trabalhos. E ele é muito engraçado, Renato. É uma figura mesmo. E o Marcelo tava comentando comigo aqui agora, que, na verdade, quem tem essa veia de humor, quem consegue enxergar humor em todas as situações do cotidiano, não consegue ficar parada de jeito nenhum. E as redes sociais estão sendo muito usadas pra isso também. E olha, pelo que o Marcelo tá me contando, eu ainda não sigo, mas vou começar a seguir a partir de hoje, pode ter certeza. É, porque... Quem segue Vida Blat se diverte muito, principalmente durante as novelas. Ah, eu dou muita risada. É aquilo que eu falo. Assistir hoje, programas de TV, acessando o Twitter, as redes sociais, é muito bacana. E a Vida tem esse humor, assim, que a gente tem... tem coisas que a gente tem vontade de falar, mas segura. Então eu deixo pra Vida. E o que você acha da abertura aí de... Amor à vida, né? Cantando pra você, né? Vida, vida. Então, eu achei uma coisa... Nossa, é uma grande homenagem. Gay, extremamente gay. A abertura, aquela coisa dos passarinhos, a mulher que vira passarinho, o homem pega o passarinho. Eu achei extremamente gay. Você acha que combinou com a música? Você gostou? Não, eu não gostei. Não gostei da música e não gostei do Daniel cantando a música também. Muitas pessoas. É, a abertura eu achei que não foi legal. Tomara a novela siga um bumo bom. Eu acho o Valsir Carrasco fantástico. Já vi novelas dele, assim, que eu fiquei apaixonada por chocolate com pimenta. Ai, novelinha boa. Porque o Valsir, eu não sei se ele vai ter isso nessa novela, mas ele tem uma coisa de humor maravilhosa. Ele tem uma veia de humor muito boa. E os núcleos de humor das novelas dele são fantásticos, né? Então, eu acho bem legal o Valsir. Agora, vamos ver se a novela vai tomar um rumo bom. Você acha que ela começou bem? Eu acho que ainda é começo, não dá pra avaliar. A história é uma história forte, né? O enredo é forte. Mas eu não sei se vai ser legal. Eu não gostei muito da atuação da menina. Da Paola? Não gostei muito da atuação dela. Eu achei que foi... Ela não me convenceu. Pra mim, o ator tem que me fazer sentir uma emoção. Ele tem que me fazer rir, ele tem que ficar com ódio dele. Fazer chorar. E é o que aconteceu com a mão dela. E não, né? É. Começando pela novela, né? Como é que ele chama mesmo? Matheus Solano faz a bicha amar, né? Ele faz a bicha amar. Apesar de que eu tô achando, assim, ele é ótimo, mas eu tô achando que ele tá um pouco a mais. Tá exagerando. Aquele dedinho, assim, tá um pouco a mais. Ele já tá fazendo a bicha declarada mesmo. Ele tinha, na minha opinião, ele tinha que ser um gay enrustido. Só não percebe quem não quer. Exatamente. Ali é tipo, tem pai que é cego. Quer dizer, o cara não vê que ele é uma bichona, entendeu? É porque o cara tem que ser completamente alienado. Ele usa termos também que normalmente são usados no mundo gay mesmo, né? E o dedinho. E o dedinho na boca, assim. E por falar em declaração, aqui, ó, acessando o Twitter da vida, sabe o que eu acho? Que o elenco esquecido de Salve Jorge tá dentro da cabeleira do Rastafari aí. Que é o Ninho, né? Personagem do Juliano Casarretta. Até hoje eu tô pra saber o que aconteceu com o André Gonçalves. Tá todo mundo no Ninho, literalmente, ali. A gente cadê o André Gonçalves, é vá tudo. Ela foi lá pra fazer fofoca. No final, ela foi pra fazer fofoca, afinal, não é? Ah, então. Mas sabe, assim, muito mal aproveitado. Quer dizer, eu achei que a autora transformou grandes artistas em... Em coadjuvantes de significado. Em coadjuvantes, qualquer um podia ter feito... Você consegue enxergar o André Gonçalves ali dentro? Ele tá lá, será? Olha, o André Gonçalves tá dentro da cabeleira dele. Mas sabe o que é o pior? Tá todo mundo preso nessa hora. Porque ele cortou essa cabeleira quando ele foi preso na Bolívia. Será que esqueceram todo mundo dentro da cela, lá? Não, é outra coisa, né? Como é que uma moça vai viajar com um rapaz, os dois supostamente apaixonados, e ela não percebe que ele tá com a criança amarrada na barriga? E dá um abraço nele? Será que ela não pegou, não deu um abraço pra falar? Escuta, o que é essa criança amarrada na barriga? Ah, mas depois de tudo que a gente viu em Salve Jorge, o que acontece hoje em Amor à Vida, ela pra mim é fichinha. É, a gente começa a ficar crítico demais, né? A gente começa a ver os... É que a gente vê, eu vejo muito com o olho de quem trabalha em televisão. A gente vê as falhas mais do que qualquer coisa. Aquelas coisas de cabelo, porque a mulher tá com o cabelo liso, lindo, porque ela abre a porta e entra pra dentro da sala com o cabelo tudo que é isso. Tô trabalhada no Babyliss. E fala, nossa senhora, que falha de continuidade. Eu não tinha pensado nisso que você falou, dela ter dado um abraço nele. Eu acho que eu fiquei tão crítica na época de Salve Jorge, que agora eu relaxei. Não, mas eu na hora percebi, eu falei, pô, se dissesse que os dois estão casados há 20 anos, tudo bem, mas eles estavam apaixonadíssimos. Quer dizer, você quando tá com uma pessoa que você tá apaixonada, você tá o tempo todo junto, pegando a abraçada. Não dá, ainda mais no começo, né? E aí, de repente, o homem amarra quatro pacotes desse tamanho de... na cintura e ela não percebe. De fato, de fato. No começo de namoro, a gente fica meio feliz, né? Quero te abraçar, eu quero... A gente fica junto, né? É! Não separa nem na hora de dar o passaporte. Então, e aí, de repente, ela não percebe. Eu falei, ai, tá muito tonha. Teve mais alguma coisa que você percebeu logo de começo, que a novela deu uma falhada? Bom, o primeiro capítulo foi alucinante, né? Aconteceu tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma coisa que eu gostei, que ela fez uma observação, é do figurino da Tami, voltando aí, em Salve Jorge. Ah, e a Tami vestida de varejeira? Tirando... Aquele vestido verde varejeira, né? Eu achei que ela ficou muito bonita, porque ela é bonita, a Tami. Ela tem um rosto bonito. Ela tem um rosto belíssimo, ela é linda de rosto. Eu não sei por que ela teve que detonar o corpo dela daquele jeito. Não entendo por que ela fez aquilo, né? Porque realmente ela era uma gata. Mas tudo bem, a opção dela, né? É. Mas ela não deixou de ser o grande destaque do meio da novela pra frente, né? É, agora, a delegada, por exemplo, tava meio Ana Carolina também, eu achava. Tá mesmo, né? Tá. 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 Tá, tá, sim. E o amor, pro final da novela, ela começou a exagerar nisso também. É, eu acho que ela ficou muito machona, de repente, não era esse perfil dela. E ela não era assim no começo, né? Ela foi ganhando essa pegada. Não era. E eu acho a Giovana uma graça de pessoas. Mas, é... Ela é linda. Pegando até carona do que você tava falando, assim, antes mesmo de chegar ao final, Salve Jorge, ela já foi escalada para a próxima novela e ela pode interpretar aí uma homossexual. Aí, tá vendo? Na próxima novela. É porque alguém deve ter achado que ela pegou um jeito meio másculo no fim da novela. É, exatamente, o Manuel Carlos, então, a Giovana Antonelli, uma das personagens cogitadas para ela é de uma homossexual. Então, o convite foi feito pelos diretores Jaime Monjardim e Leonardo Nogueira, né? Que é o marido dela. Agora, você sabe uma coisa que aconteceu em Salve Jorge, que eu achei, assim, o fim da picada? O quê? Ela vem. Gente, a Elisângela tava a cara do Zacarias, vestido de portuguesa. Quem é a Elisângela? A Elisângela tava igualzinho. Ela que cuidava ali do... cuidava daquele hotelzinho lá que ficava... o núcleo da Capadó. Ela tava igualzinho, o Zacarias, vestido de portuguesa. Uma judiação que fizeram com ela. A coitada da outra com a vó Faride, parecia o Cajuru também, né? O Cajuru. O Cajuru, no começo a mulher tinha Alzheimer no começo da novela. Depois sumiu Alzheimer, a mulher virou uma sábia. Não, a mulher era o mestre dos lados. Era o mestre dos lados. Ela era sábia. Eu tinha medo dela. Gente, mas a mulher tinha Alzheimer no começo da novela. Como é que fica isso? Que coisa, né? Não é? A gente ficou meio perdido. É, a gente ficou muito perdido. E essa coisa do Vai Volta da Morena também. E a Buquê? Quem é a Buquê? A Narjara Tureta. Ah, e a Narjara Tureta, coitada, tão contente que ia trabalhar na novela, aparecia cada vinte de trabalho. Quando ela vendia coco, ela aparecia muito mais. É verdade. Quando ela vendia coco na praia, ela aparecia muito mais. Era um nome que eu batia sempre aqui na tecla, né? É um desperdício Narjara Tureta. É, porque ela tava muito mais confinou do que o povo compra lenço lá na capa doce. Menina do céu, ela aparecia cada quinze dias. Tá quinze? Não, cara. Você foi bozinha. Você foi bozinha. Cada mês e meio ela aparecia na novela, ela falava, tudo bem? Acabou a fala. Olha lá aí, ó. A Buquê, Narjara Tureta, no núcleo da capa doce, em Salve Jorge. Aí teve um monte de coisa esquisita nessa novela. Outra coisa que não me convenceu foi o caso do Russo com a mãe da Morena. Teve um beijo na boca dos dois? Não, aquilo também, minha filha. A mãe da Morena era meio dada também, assim, né? Bem dada a mãe da Morena. Dada e tapada, porque a filha era Deus no céu, filha na terra. De repente a filha voltou meio esquisita, ela virou a cara pra filha, não falava mais nada. Já começou a sair com aquele homem lá, pronto, ficou tudo. Olha, gente, umas falhas assim. Umas coisas estranhas. Enormes. Falhas de comportamento, que você sabe que as pessoas não são assim. Agora, a gente vê que Morena, por conta de ser protagonista da novela, vai ganhar quanto pra mostrar? Fala aí, Marcelo. A filha, na realidade, ela pensou com uma revista masculina. Na época ela não quis, por conta até do que era tratado, né? Do que era assunto na novela, que era esse tráfico de mulheres. Então ela realmente não aceitou. Mas, segundo especulações, segundo notícias que circulam na imprensa, ela vai embolsar nada mais do quê? Três milhões de reais. O maior cachê já pago pela publicação. Ah, eu não vou nem falar. Melhor não, o horário não permite. Deixa eu falar só o que eu... Isso pode falar. Eu acho que se é só por ser protagonista de novela que você vai ganhar tudo esse dinheiro, Dona Xepa tá feita depois que acabar a novela. Ah, e não assim por falar em Dona Xepa, novela linda, viu? A reportagem é ótima, né? O remake sai de parabéns, tem assistido. Bom, a história é muito legal, né? Eu acho assim, quando o enredo é bom, já é 50% caminho andado. É verdade. Aí eles escolheram bem o elenco, não tem o que dar errado. É uma boa receita, né? Ela tava me falando sobre a Paola de Oliveira, que é a protagonista aí de Amor à Vida. Ela falou que bateu até saudade de Morena, Nanda Costa. Você não tá gostando do... Não, eu não gostei do começo, eu não gostei. Eu achei que depois, na segunda fase, quando ela aparece mais madura, parece que ela melhora um pouco a interpretação. Mas no começo, aquela coisa do drama da mãe procurando o filho, é uma coisa assim, sabe? Se a atriz não for muito convincente, a atriz vira um dramalhão. Tem que ser visceral, né? Pra fazer uma cena como essa. E eu não sei, a pessoa tem que me emocionar. Se não me emocionou, não adianta, não vou falar que eu gostei. E eu não gostei da tua cena. Suzana Vieira te emociona. Olha, a Suzana Vieira... O que eu ouvi muito, os comentários que eu ouvi muito no Twitter e no Face, foram que ela tá fazendo ela mesma. Me lembra um pouco a Branca, né? Aquela personagem, aquela vilã que ela já fez, acho que foi em... Como era o nome daquela novela? Acho que era por amor. Eu não lembro. Acho que era por amor, não era? Era por amor. Por amor. É. Mas ela... Eu sei, eu tô achando que ela não tá um par harmônico com o Fagundi, né? Ai, não tá mesmo, né? Aliás, nem dentro nem fora. É, porque rolou um que trocou, né? É verdade. A Patrícia Fogutti, que é colunista do jornal O Globo, ela colocou uma nota dizendo que durante uma gravação de Amor à Vida, houve um atrito entre Antônio Fagundis e a Suzana Vieira. Isso porque o ator não é de perder tempo, todo mundo sabe, quem acompanha o Fagundi... Ele é ponto alérgico. Exatamente. Exatamente. A pontualidade dele é britânica. É? E ela se atrasou para uma das gravações e ele ficou impaciente por ter que esperar junto com o resto do elenco. Ah. E quando a Suzana finalmente apareceu, o Fagundi bateu palma sarcasticamente e fez um estardalhaço. Ela, óbvio, não curtiu. Não gostou nenhum pouco. Não, fechou a cara na hora, ela, contrariada, disse que não entraria para gravar porque não estava de brincadeira jogando baralho e sim retocando o visual com 10 pessoas em cima, tipo, fazendo maquiagem, fazendo unha, então... Ai, gente, mas peraí, isso não é justificativa, não. Você sabe que você demora para ficar pronta, chega mais cedo. Você chega mais cedo, que nem Carol Minhoto. Vai deixar o elenco todo esperando. Aqui, que nem Carol Minhoto. Ela começa o programa, é meio de 30? Claro, mas aqui que é o vivo. Ela chega a 10 e meia, exatamente. A Vera Fischer foi pra dar embora uma vez, a Vera Fischer... Eu nunca me esqueço que a Vera Fischer era a protagonista da novela e tiraram ela da novela por causa disso, você lembra disso? Porque ela chegava com 3 horas de atraso, com 4 horas de atraso, o elenco inteiro, estressado, esperando. O Tarcísio de Meia já estava ficando... Não, é uma falta de respeito. Uma vez eu ouvi uma coisa que é muita verdade, né? Quando você fica fazendo alguém esperar, você, na verdade, é um ladrão de tempo. Você está roubando o tempo daquela pessoa. E tempo é um negócio tão precioso hoje em dia, a gente não tem pra dar e vender, assim, né? A gente gostaria de ter, mas não tem. E o clima ficou um climão, né? Porque todo mundo ali, no meio do set, imagina, tá desagradável. Os figurantes, o diretor, o diretor teve que... Intervir. Fazer ali, jogar realmente ali uma... Mas eu acho que você ser pontual já é uma questão de competência. Obrigação. Você já começa a mostrar incompetência quando você não consegue nem cumprir um horário. É verdade. Eu sempre pensei dessa forma. Eu acho assim, se eu me comprometi a estar aqui, tal hora, se eu não estiver por incompetência minha. Problema meu, já... Ai, mas o trânsito, não sei o que... Conte com isso. Se você... Por exemplo, eu moro aqui perto, relativamente perto. Moro em Perdizes. Né? Eu saio 40 minutos antes. Porque eu não sei como vai estar o trânsito. É verdade. Então é melhor eu chegar mais cedo e vir mais tranquila do que eu sair esbaforida, que nem uma louca, cortando todo mundo pela rua. E ela é realmente pontualíssima. Eu sempre fui bem pontual. E me irrita profundamente esse tipo de coisa também. Eu acho que ia ficar brava com a Suzana. É, não é? A Suzana aqui, ó... Já teve um quiprocozinho entre eu e a vida. Ai, a gente brigou. Vocês brigaram? É, já brigamos. Ah, sabe? Por causa disso. Eu e ele, a gente não se olhou na cara há não sei quantos anos. Por causa disso. Por causa disso. Eu te conto depois em off. Você casou. Porque pelo jeito não foi a vida que eu tava lá. Não, ela tava lá. Eu cheguei... Não, porque duas coisas me fazem levantar cedo nessa vida. Vontade de fazer xixi e Marcelo Bandeira. Entendeu? E aí ele marcou comigo nove horas da manhã no rádio. Tá. Eu odeio levantar cedo, mas se eu falar que eu venho, eu venho. O que que é? Não, tudo bem. Eu vou ter que dar um recadinho logo já pra contar. Por causa disso é milagre, essa tabuleira. Não fale mal do Bandeira. Valeu, diretor. Não fala isso. Não conta essa história. Bandeira é nosso. O diretor tá curioso, ele falou pra contar. Vamos contar depois. Tá bom. Então vai lá, a gente conta. É só o tempo da galera avisar todo mundo. Vamos saber o porquê da briga. Qual foi o que o Procó que deu, então eles ficaram tenso e olhando a cara um do outro. Daqui a pouco você vai saber. Antes eu vou dar um recadinho logo já. A plaquinha era só pra interromper, não era pra parar a conversa não. Muito bom. Olha, eu não sabia que eles já se conheciam de outros carnavais e que já tinha até acontecido um probleminha de relacionamento. Todo mundo curioso aqui no Facebook. Olha, eu fiz um quebra-pau, minha filha. Me conta. Então, porque aí ele me chamou pra ir, me convidou pra ir no programa dele. Tá. De rádio. E eu acordo às nove horas da... Acordo, mas cheguei lá. Chega lá, chegou lá. 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 Cadê ele? Não tava. Não, eu vou explicar. Você tava onde? Não, foi bem na época que eu tinha perdido meu pai. E... Ela falou do trânsito, mas eu peguei um trânsito. Eu tava subindo naquela Augusta, eu ligava a produção. Não adiantou. Não adiantou. Aí eu cheguei lá e a produção falou, olha, ele tá chegando. E eu lembro que tinha a Bete Guzzo também no dia. E aí quando eu cheguei, a vida falou assim... Aí eu fiquei pra falar, vida, teve um previsto. Ela falou, desculpa, eu tô indo embora. Aí na hora eu tava tão assim, quer saber, vai mesmo, me dá aqui. Aí pronto, vai, vai, fica. Aí eu falei, me dá aqui, me dá aqui o seu ticket do estacionamento. Pode, pode ir embora. Tá boa a gravação. E eu fui. E aí passou um tempão. Passou um tempão, nunca mais a gente se viu, nunca mais... E eu sempre via ele na TV, mas sempre gostei dele. Aí um dia eu encontrei ele na festa de um amigo em comum. Um vídeo o quê? Um vídeo o quê? E aí vocês foram dar uma lavada na roupa? Aí não, aí eu cheguei pra ele... Porque eu tenho muito isso, sabe? É. Porque eu tenho muito isso. Eu não guardo raiva, não guardo... Tem gente que fica com ódio por qualquer coisa. E pro resto da vida. Pro resto da vida. E ao contrário, eu detesto ter, assim, uma pendenga com alguém. Eu prefiro mil vezes chegar e conversar. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, escuta, me dá um beijo, me dá um abraço. Vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo? Eu falei, porque acho que a gente se desentendeu por tanto idiotice. Eu falei, não sei nem dizer por que que a gente se desentendeu. Eu falei, eu te quero bem. Você nunca me fez mal. Eu também nunca fiz mal a você. Falei, ah, então vamos começar tudo de novo. Aí a gente não se desgrudou mais. É o que a gente tava falando agora há pouco, até com a pauta aqui, doutor Eduardo. A campanha Conte Até 10, né? Algumas situações levam a gente à atriz. Se a gente tivesse contado até 10 antes... E faz tanto bem pro coração. Nossa, perdoar é maravilhoso. Você se desculpar, você pedir desculpa. Porque a gente não é melhor que ninguém. É verdade. Quer dizer, a gente às vezes é melhor do que muita gente em muitas coisas. Mas ninguém é 100% bom em tudo. Então, eu não tenho problema algum em pedir desculpa, em pedir perdão, se for o caso. Eu acho que eu cresço como gente, entendeu? E dou a oportunidade de alguém me perdoar também e crescer também. E faz justo o seu nome. E até parece que eu sou muito boazinha. Vida não tem nada a ver com o mago. Não, a gente não deve, né? Realmente, como você falou, guardar essas coisas não são legais. Não, guardar ódio, guardar rancor é muito ruim. E como eu tava falando aí, não teria muito a ver com o seu nome, né? Porque vida não tem nada a ver com rancor, né, Vida? Verdade. Não, não. Não tem nada a ver com isso. Ô, Vida, conta pra gente aí onde é que você tá. Lindo. Dá o dedinho, dá o dedinho. Olha que bonitinho. A gente já fizeram as fases antes disso, tá? Dá pra ir no jantar pra mim. É, com o maior prazer. E vou fazer nhoque semana que vem. Tá bom. Ai, que delícia. Já marcamos. Olha, me convidando, tô dentro, hein? Olha ela assim, ó. Dando tchau pra nós. Vou deixar o contato de Vida Vlade pra você. Você que tem uma empresa, você que tá querendo ter a presença maravilhosa da vida e também do Renato por lá. Atuando, levando as esquetes, as peças. É só fazer o contato aqui através da internet. Vida Vlade, com T mudos, mas são dois T's, tá? VidaVlat.com.br Isso, também pode ser ofrasia.com.br Tá. E o Twitter, eu tenho... Sigam, né? É, o Twitter da Ofrasia, que é Ofrasia Real. E o meu Twitter, Vida Vlade, com dois T's. Muito bom. Facebook, todas essas coisas. Tá no Face também? Também. Vida Vlade no Facebook, pode curtir, hein, gente? Também. E Marcelo Bandeira? Futrico.com.br Lá no Twitter é Tielo Bandeira, no Facebook é Marcelo Bandeira. P-Fanpage. Um beijo pra Raquel Gonçalves de Guarulhos, aniversariante de hoje. Muito bom. Ai, gente, adorei, que pena que... Ai, tava tão bom, né? Parece que foi tão muito bom. Você vai voltar, promete? Se quiser, sempre que quiser você me chamar. Tá prometido, então. Um beijo, boneca. Beijo, adorei, tentei que você está com o meu. Eu que agradeço muito o sucesso, muita sorte sempre. Agradeço você. Belícia essa energia, né? Ótima semana. A gente se vê aqui, na próxima oportunidade. Se Deus quiser. Que legal, gente, adorei. Muito bom, né? Com certeza ela vai voltar pra continuar conversando e trazendo mais alegria pro nosso dia também. Tchau. Tchau. Tchau.